Estamos de volta aqui no Brasil em Dia com a operação Vigilância Aproximada, deflagrada pela Polícia Federal hoje para investigar o monitoramento indevido de pessoas no país por meio da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Quem tem mais detalhes nessa operação da PF é o repórter Pablo Undim, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Boa noite pra você, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. A Polícia Federal fez busca e apreensão logo cedo em endereços ligados a suspeitos de participarem de um esquema da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Segundo as investigações, a instituição foi usada para monitorar ilegalmente autoridades públicas e cidadãos comuns usando uma ferramenta de espionagem sem autorização judicial e sem o conhecimento da pessoa monitorada. Um dos investigados é o ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem, que comandou a agência no governo anterior. Agentes da polícia fizeram busca no gabinete e no apartamento funcional do deputado aqui em Brasília. Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 aqui em Brasília, e os demais nas cidades de Juiz de Fora, São João del Rey e Rio de Janeiro. A Operação Vigilância Aproximada, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, é um desdobramento da Operação Primeira Milha, de outubro de 2023. Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que ninguém tem respaldo jurídico para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado ou ter a privacidade invadida. Vamos ouvi-lo. Nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma Constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. E há, em razão disso, uma série de instrumentos de preservação desse direito fundamental. Um deles é que, por exemplo, para haver invasão no que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então, ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquerido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. O crime apurado pela PF envolvia o uso do software israelense First Mile, que usa a geolocalização das pessoas através de celular. Segundo as investigações, pelo menos 30 mil acessos ao sistema foram feitos com monitoramento a celulares de pessoas, como servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas, juízes e até mesmo ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino afirmou que, quando membros de uma instituição se apropriam para cometer ilegalidades, é necessário reprovação. Isso é uma modalidade de corrupção. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticarem ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação, observado o devido processo legal. Creio que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem agido muito bem com prudência, com responsabilidade, com fundamentos, fazer as investigações necessárias, separar o joio do trigo, preservar o direito de defesa. Acho que o Brasil vive a plenitude democrática, amadurecimento das instituições da Constituição, e por isso mesmo não pode ser banalizada uma invasão de privacidade, uma espionagem política como se fosse algo próprio da política. Não, não é. A política não abrange o uso de ilegalidade dessa natureza. Quem também se manifestou foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Pelas redes sociais, o ministro lembrou que somente em ditaduras, a estrutura do Estado é usada para perseguir adversários políticos e acobertar crimes de seus amigos. Roberto. É isso, Pablo. Obrigado pelas informações e uma boa noite para você, viu? Obrigado.